Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, trazendo pra você sempre um tema que vai provocar reflexão, que vai ajudar a gente no nosso dia a dia. Muito bom poder estar aqui sabendo que o que a gente trata aqui abençoa a sua vida, lhe traz paz, lhe traz, traz a sua presença, o amor de Jesus. Essa é a nossa missão e é muito bom saber que a gente cumpre missão, não é mesmo? Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por nos receber tão carinhosamente aí na sua casa todas as noites. E não apenas a cabeça pra cima, mas toda a programação da rede Boas Novas de Televisão. É uma honra poder entrar na sua casa e conversar com você. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a levar o amor de Jesus a todas as pessoas, que tem nos ajudado a cumprir o índice de Jesus, abençoando vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. Na verdade, a nossa oração, o nosso pedido de bênção é pra todos vocês, que nos acompanham aqui na programação da rede Boas Novas de Televisão. Nós nos sentimos honrados e gratos a Deus por podermos ser instrumentos na sua vida e também aqui ajudando a rede Boas Novas a levar o amor de Jesus até você. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é bastante interessante e pode ser importante pra você que está acompanhando a gente agora. Sabe por quê? Muita gente acaba tendo um olhar distorcido pra questão do recolhimento na terceira idade. Há pessoas que olham até com medo de novos relacionamentos, de novas amizades nesse período da vida e também se incomodam muito com a questão de participação em eventos sociais daquelas pessoas que já chegam na terceira idade. Essas pessoas esquecem que relações sociais, elas promovem bem-estar em qualquer idade e que esse convívio social, ele é muito, mas muito importante para a melhoria da qualidade de vida. Nós queremos refletir sobre essa questão dos relacionamentos, das relações sociais na terceira idade. É esse o nosso tema de hoje. Começamos com o informativo. Atualmente muitas pessoas ainda têm uma ideia de que com o avançar da idade, os idosos diminuem suas redes de relações sociais, tornando-se menos satisfeitos com a vida. Embora muitos pensem que envelhecer significa deixar de se desenvolver, adoecer e se afastar de tudo, na verdade existem possibilidades da pessoa continuar ativa e de manter uma boa qualidade de vida. Projeções das Nações Unidas indicam que uma em cada nove pessoas no mundo tem 60 anos ou mais. O estudo aponta ainda que em 2050, pela primeira vez, haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. Já no Brasil, segundo pesquisa do IBGE, a população idosa totaliza 23 milhões de pessoas. As relações sociais também promovem o bem-estar mental na velhice. A ausência de convívio social pode causar severos efeitos negativos na capacidade cognitiva geral, além de depressão. As pessoas que estão em contato com as outras podem ser mais inclinadas a ter hábitos saudáveis. A ajuda dada ou recebida contribui para o aumento de um sentido de controle pessoal, tendo uma tendência positiva no bem-estar psicológico de cada um. Pois é, a gente vai falar sobre relações sociais na terceira idade. E é muito interessante a gente poder pensar que nessa idade e em qualquer idade, relacionamentos são fundamentais. Deus deve se olhar quando Ele criou o homem. Ele olhou e disse, olha, não é bom que você esteja só. Não é bom ficar só em nenhuma idade. Hoje, a gente vai falar sobre relações sociais na terceira idade, dentro da nossa série Envelhecer. Isso aí, e para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Roberta França, vocês já conhecem? Ela é médica geriatra, palestrante, professora, sempre uma delícia ter você aqui. É uma delícia estar com vocês sempre, Celeste. Muito obrigada pelo convite. Esse tema que é incrível, já estivemos aqui discutindo outros temas. E é fantástico, essa série tem sido realmente uma delícia de fazer. Muito bom. E muito bom ter você, especialmente porque você é uma pessoa que é voltada para esse segmento, né? Voltada e apaixonada. Aí, 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 aí pronto. Aí não tem alternativa. Fica muito legal. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu que agradeço. Também conosco, a Vânia Campos, ela que é sócia diretora da ADF Sigma, também é psicóloga, Master em Coaching e PNL. E ela elaborou o projeto Ema Coaching, que a gente vai conhecer ao longo do programa. Muitíssimo obrigada por ter a gente. Obrigada a vocês, novamente, pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero contribuir de alguma forma com esse tema que é tão enriquecedor para a nossa humanidade. Bacana. Muitíssimo obrigada, de verdade. Obrigada. E completa o nosso time de hoje, a Débora Andelinovitch. Débora é sócia da Nádias, que é uma empresa de assessoria para entretenimento. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada, Celeste. E espero que eu contribua aqui com esse projeto de envelhecer de cabeça para cima. É isso aí. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, a tudo que a gente quer, envelhecer, viver e envelhecer de cabeça para cima. Eu estava, isso foi outro dia e acabei lembrando hoje outra vez, porque na CBN tem um programinha que eles falam sobre língua portuguesa. E aí, falando sobre essa questão de língua portuguesa, outro dia o comentarista do tema, ele estava falando sobre a palavra, sobre essa questão dessa expressão melhoridade, que é dita para o pessoal de terceira idade. E ele estava falando o quanto, na opinião dele, ele considera errada essa colocação, né? Porque parece que a gente está com chacota com as pessoas. Porque, vamos combinar, é quando você já está mais velho, o tempo que você mais fica doente, o tempo que você começa a ter mais limitações, etc, etc. E parece que para compensar, alguém vem colocando assim a melhor idade. O que vocês acham? É a melhor idade? É, eu como geriatra, né? Eu sempre penso o seguinte, a gente tem que parar de desmistificar um pouco essa coisa de falar velho, idoso, envelhecer, né? Então, parece que para, exatamente o que você falou, para compensar, colocamos palavras. Por que seria a melhor idade? Eu acho que a melhor idade é a idade em que você se encontra pleno, né? Eu vejo que tem crianças que não estão satisfeitas com a idade que tem, adultos que não estão satisfeitos com a idade que tem, né? Adolescente, então, nem se fala. Então, eu acho que a melhor idade é aquela em que você se olha e se sente pleno naquilo que está. Eu estou feliz como eu estou, me aceitando da forma como eu sou. Eu posso ser baixinho, gordinho, magrinho, altinho, ter cabelo branco, ter cabelo preto, não importa, né? Eu estou bem, eu estou feliz, essa é a minha melhor idade. Eu acho que assim fica melhor do que a gente impor uma situação de melhor idade, que é o que você disse. Pessoas falando, poxa, mas eu estou agora doente, por que seria a minha melhor idade? Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho de cena essa ideia, né? Muito boa a colocação da Roberta, né? Porque vem mostrando que a gente envelhece desde o momento que a gente nasce, né? E se a gente se prepara para uma qualidade de vida num processo contínuo, nada melhor do que chegar sob a ótica de ver, pô, cheguei a essa idade também, né? Então, hoje eu acho que fica muito claro isso que ela falou. A idade em que você se sente plena, qual é a idade que você está de encontro com você e te aceita. Porque todos nós, independente da idade, temos limites, temos deficientes, adoecemos, né? É o corpo que às vezes adoece. Então, esse estigma do idoso, e eu costumo dizer que tem uma diferença da pessoa que acha a idade do antigo, do velho, né? Porque hoje a gente tem essa sensação de que a longevidade é plena. Então, que bom que eu possa ter chegado a essa idade de uma forma que eu reconheça meus limites, que eu reconheça meu potencial e possa lidar com eles de uma forma social, né? E que a família possa entender que essa pessoa tem um registro nessa história, tem um DNA ali marcado, que não é uma pessoa que vai ficar num cantinho isolada porque já não contribui com mais nada. Essa é uma questão familiar também e que a gente precisa estar mudando esses valores dentro da família, né? Bacana, bacana, bacana. O que você acha? Eu concordo plenamente com elas e eu acho muito... Essa coisa do eufemismo, de você chamar de melhoridade, aí você culpa o eufemismo por toda aquela situação da inatividade da pessoa. Eu acho que o período cinzento, ele aparece quando a pessoa fala assim, Caramba, eu me tornei velho, mas não é o velho, eu tô parado. Então, na verdade, o convívio social e o relacionamento nessa etapa da vida vem exatamente suprir esse buraco da inatividade. E aí que eu acho que não tem eufemismo que vai suprir esse convívio social. Eu, pra mim, não faz diferença chamar de idoso. Eu trabalho com assessoria pra entretenimento da terceira idade. Então, eu tô sempre com pessoas bem mais velhas que eu. E eu chamo as minhas clientes de meninas. E elas mandam, menina, eu falo, gente, pra mim, menina, o que é que eu te chamo de quê? Vamos fazer alguma coisa, vamos se divertir. Porque eu acho que a ideia é você ocupar. Ocupar com amigos, ocupar com atividade, ocupar com projetos, com novos projetos, com namorado, com o que quer que seja. Aquele buraco pra você não ficar parado, não é verdade? Talvez porque a ideia que as pessoas fazem, né, é que, assim, o idoso, ah, depois que eu ficar velho, eu vou fazer o quê da vida? Muito pelo contrário, quando você cria projetos ao longo da sua vida, isso vai fazer toda a diferença, é isso que faz você olhar. E por isso, muitas vezes, a gente encontra pessoas com 30, 40 anos extremamente deprimidas. Porque elas perderam essa capacidade de olhar e projetar coisas boas ou qualquer tipo de situação pra sua vida futura. Isso faz toda a diferença. E já começam a se apavorar por antecedência, né? Nossa, imagina o que vai ser quando eu chegar lá na frente. A capacidade de sonhar. De sonhar. Que não pode acabar. A gente escreveu, inclusive, eu escrevi um artigo sobre isso esses dias, e eu até comentei uma paciente minha que eu achei fantástico, né? Ela tem 98 anos, 98 anos, né? E a filha, então, reclamou porque ela não queria viajar este ano. E aí, eu falei pra ela, eu falei, mas o que aconteceu? Ficou chateada com alguma coisa? Não. Ela olhou pra mim e falou assim, não, doutora Roberta, o que elas não entendem é que eu estou guardando dinheiro, que eu estou me programando pra minha festa de 100 anos. E eu estou escrevendo a minha missa. Isso é fantástico. Quer dizer, ela tem um plano. Daqui pra dois anos, ela não morre. É o buraco da inatividade que ela já está. A gente está programando. Olha, é muito bom. Quanta coisa, você programar a sua festa de 100 anos, isso não é incrível, Celeste? Demais. Você ter essa projeção, essa ideia, esse sonho, né? De imaginar a sua família reunida. Essa pessoa vai adoecer de quê? Não vai adoecer. Não vai adoecer, verdade. Não vai adoecer. E muitas vezes, acaba que nesse relacionamento familiar, né? Especialmente no relacionamento familiar, as pessoas acabam olhando pras pessoas mais velhas como mais incapazes de decidir o que elas querem, né? De se programar, de pensar num futuro. Começam a achar tudo é besteira, tudo é besteira. Porque parece que aquela pessoa já está aí numa fase. Já cumpriu, né? Já cumpriu, já cumpriu. E toda a fase da vida da gente tem uma missão, uma nova missão, né? É a transformação, né, Celeste? Exato. É você encontrar o teu caminho em qualquer fase da tua vida. E a gente sabe, hoje, qual é a única coisa constante na vida? É a mudança. É. Heráclito, antes de Cristo, escreveu isso, né? Então, mudar é um constante na vida de todo e qualquer ser humano, né? Se preparar para o momento. Então, o que a gente precisa é entender qual o meu limite, até onde eu posso ir, o que eu desejo da minha vida. É a transformação, que eu costumo dizer, da borboleta, né? Ela está buscando um momento próprio. A maturidade, para mim, é esse momento de eu ter a capacidade de me transformar. E isso é possível em todo e qualquer ser humano, né? E é tão impressionante, porque se a mudança é uma coisa que ela é contínua na vida de qualquer pessoa, né? A todo momento, a gente está mudando, está mudando pelas coisas que acontecem, não só fisicamente, mas se a gente está mudando pelas coisas que acontecem, mudando mentalmente, mudando o nosso emocional. É um processo contínuo de mudança. Ao mesmo tempo, a gente tem tanta dificuldade de enfrentar as mudanças, né? De encarar as mudanças, de lidar com elas e, consequentemente, viver bem, né? É, mudança dá medo para qualquer um de nós, né? Mas o importante é que a gente possa enfrentar o medo, né? Porque enfrentando o medo, você não cai naquilo que a Débora colocou, da paralisação, do vazio, né? Você está sempre em constante busca e buscando superar seus limites, que é o mais fantástico do ser humano. A vida da humanidade, ela é cíclica, né? E é isso que dá o dinamismo do viver. Com certeza, com certeza. As pessoas que mais envelhecidas são, são as que mais mudaram, muito provavelmente, né? Com certeza. E você tocou num ponto que eu falei e agora me veio à mente, é que na nossa cultura ocidental a gente não valoriza as pessoas mais idosas. Muito pelo contrário. A gente, ah, eu já cansei de ver criança, até eu mesmo, quando era criança, ah, avó, fala sério, né? Aquela coisa assim. Quando, na verdade, por elas já terem mudado tanto e aprendido tanto e terem que se forçar, terem se forçado a mudar tanto, elas têm muito mais a ensinar. E nesse ponto também eu acho que o nosso lado de cada cultura tem muito a aprender com o lado de lá, que a cultura oriental, ela valoriza muito a cultura dos mais velhos, né? A sabedoria do que as pessoas mais velhas têm para ensinar, justamente por essa mudança constante, né? É verdade. E eu digo sempre que esses idosos, eu escrevi um artigo que todo mundo achou muito engraçado, que eu escrevi assim, geração superação. E aí eu questionando quem era realmente a geração superação, os nossos que já nasceram com o tablet na mão ou os nossos idosos que têm 90 anos que tiveram que aprender a lidar com cada mudança. Não é verdade, mas olha só, não, é de coar, gente, o café ali no coador, passar pela cafeteira, passar pelo fogão que você riscava o fósforo, depois ter o acendedor automático, passar pelo micro-ondas, pelo rádio, pela televisão, pela TV colorida, pelo cavalo, pela charrete, pelo carro, pelo carro automático. Quer dizer, eles tiveram que vir num crescente de busca e então é uma geração que se superou muito, né? E a gente começar a fazer os mais novos enxergarem dessa forma, que eles não são tão bons assim, bons é essa galera que está vindo desde lá de trás. Quero ver, passar por tudo isso e tirar de letra, né? Como a gente vê hoje em dia, essa busca de trazer, dessa inserção, né? De buscar nos bailes, nas rotinas, essa inserção social, esse convívio, esse contato, que os mais novos, como você disse, olham com uma maneira, né? Assim, mas que isso? Vovó vai dançar? Vovó vai viajar? Vovó está namorando? Vovó está namorando, imagina! Vovó, você está muito saudinha, hein, vovó? Eu ouço muito isso. Está se arrumando? Como assim está se arrumando, né? Então, tudo isso a gente precisa mudar e desmistificar, nem tanto na terceira idade, nem tanto nos mais velhos, mas nos mais novos, que inacreditavelmente são extremamente preconceituosos neste olhar. E acabam criando barreiras, muitas vezes, e limitando as possibilidades daquele personagem pessoal que já está um pouco mais velho, né? Eu não quero encerrar esse bloco sem fazer um comentário, que agora vai para esses mais velhos também, né? Porque nós estamos falando aqui daquelas pessoas que têm enfrentado a terceira idade de uma forma positiva, têm encarado, têm lidado com ela com uma mente aberta e entendido que a gente vive num processo de contínua evolução. Porque vamos combinar que a gente tem também aquele pessoal que chega na terceira idade e acha que é o dono da verdade e acha que já aprendeu tudo na vida, esquece que já foi jovem, né? É, começa... É, esquece que já foi jovem, não tem intolerância agora para as iniciativas, para as mudanças, para as novidades que acontecem. E cria uma resistência, né? Com os mais novos, então, começa a ter uma resistência incrível, que ainda mudou. Exatamente, né? E que isso vai criando aí o choque de gerações, né? E uma barreira que faz com que jovens e mais velhos não consigam se afinar e não consigam aproveitar o máximo dessas gerações, né? Porque, na verdade, a grande questão, quando a gente fala de relacionamentos, é a gente aproveitar esse mix, né, de idades diferentes, de vivências diferentes, de pensamentos diferentes e que vão trazer a riqueza e a plenitude. Aí sim, com total influência na qualidade de vida, né? Na qualidade de vida. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha e vamos voltar. E a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre por que que tantas pessoas distorcem o olhar, né? E olham para esse mais velho, para esse idoso, como essa pessoa mais incapaz de se relacionar. Como é que a gente pode quebrar e mudar esse olhar? Tá legal? Mas vamos para o intervalo. Gente, é uma loucura, né? A gente começa aqui a falar de terceira idade, é um assunto gostoso, que a gente gosta mesmo de falar e o Paulo Leonel fica ali para mim, olha só o de tempo, olha o tempo, vocês estão no tempo, não sei o quê, pá, pá, pá. Mania de gente mais nova controlar a gente mais velha, né? O tempo não tem jeito, não tem jeito, é isso aí. Qual é a vantagem de pessoas mais idosas terem amigos mais jovens? Tem vantagem? Tem. Ou é perigoso? Tem. Eu não estou falando de namoro, eu não estou falando, não necessariamente disso. É perigoso para a família, que o idoso chega cheio de ideia nova. A família não gosta. A família não gosta, é verdade. Mas eu acho que esse encontro geracional é muito importante, né? É bom para o mais novo ter esse olhar amoroso para o mais velho e o mais velho ter esse olhar generoso, né? Com ainda as dificuldades do mais novo, né? Então, esse encontro de geração, ele é muito bacana. É muito importante você estar aberto, né? É o que você disse. Tem o idoso também que acha que assim, bom, eu estou aqui, então eu já cheguei nessa idade, agora vocês que me aceitem assim, pronto, acabou. Eu é que sei, eu que sou dona, na verdade. Não dá para ser assim. A gente precisa estar buscando um equilíbrio. Todo mundo tem que ceder um pouquinho, né? As gerações mais novas começaram nesse olhar, né, Débora, mais generoso mesmo, de mais atenção, mas o mais velho também, né, começar a buscar um outro caminho. Eu tive um paciente que ele dizia assim, a família reclamava que não conseguia conversar com ele porque ele estava com problema de audição. Então, tudo tinha que ser gritado. E ele disse para mim, eles que me aturem assim, eu não vou colocar aparelho auditivo. Eu falei, então a partir de hoje ninguém fala mais com você. Porque você não pode simplesmente achar que todo mundo tem que se virar para assumir uma responsabilidade que você pode melhorar. Claro. Então, quer dizer, olha aí como é que a gente tem que conversar e tem que buscar esse equilíbrio para todo mundo se entender. Se eu ouço, eu consigo participar, eu estou muito mais inserido dentro do contexto social da minha família do que se eu me isolar porque eu não estou conseguindo ouvir. Então, essas ideias precisam ser mais permeadas. Também, né, Roberta, em cima do que você colocou, de um processo educacional familiar. Que a família possa ser, eu percebo isso, que ser educada, do que ele pode contribuir. Então, tem uma situação de uma cliente minha em que ela foi sempre colocada a ser estimulada na família a fazer. Então, percebia-se que ela não deixava alguém pegar um copo d'água para ela, ela ir buscar, então, facilitar essa não paralisação também, né, mostrar que ela ainda é uma pessoa importante naquele ambiente familiar, porque senão ele começa a se isolar, né, é uma questão natural da vida, né. Então, é um processo educacional que a Débora até colocou, né, a coisa da cultura que eu acho que já está mudando, né. Eu não é que eu seja uma, não tenho uma visão otimista, mas eu acredito no ser humano e eu acredito que o ser humano está mudando, né. Os valores estão mudando em relação a essa pessoa que envelheceu, mas que tem um registro daquela história familiar. Hoje, a gente tem uma vertente da psicologia que se chama constelação familiar e que a gente trata exatamente disso. É o DNA da história daquela família. Onde eu cheguei, o que eu trago de positivo nessa relação com essa família? Então, está trazendo essa vertente mais da pessoa que originou, né, porque eu vim de uma origem que eu tinha alguém atrás de mim, né, que me deu essa origem. Então, isso é importante, trazer um pouco mais isso para a nossa cultura ocidental, né. Vânia, e você está tocando num ponto que é tipo assim, na minha opinião, né, se não despertamos ainda, é preciso despertarmos para essa questão da convivência, do tratamento, da infraestrutura para pessoas de terceira idade. Porque, particularmente aqui no Brasil, é uma realidade que, a gente volta a repetir essa questão, é uma realidade que está aí, faz parte da política econômica, a gente está vendo o Brasil caminhando para um país mais envelhecido. Então, nem as pessoas de terceira idade podem deixar de ficar atentas para esse fato e nem as pessoas mais novas, porque o Brasil de amanhã, e é de amanhã mesmo, não é amanhã mais futuro, não. Amanhã bem próximo, amanhã, 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 já é um país mais envelhecido. E tudo que a gente está falando, por exemplo, vou falar em relação a nós três aqui, nós duas aqui, está legal? Estou te deixando um pouquinho aqui para ele. É o amanhã, já, de vocês mais jovens, de outras pessoas, do jovem de hoje, que quando ele está cuidando das questões de terceira idade, ele está cuidando dos seus interesses próprios. Então, até por isso que a gente quer falar muito sobre terceira idade, sobre envelhecer. E o acesso também da terceira idade a todas as informações, locais públicos, instituições, porque hoje você ia a um restaurante, por exemplo, que tem uma escada e não tem um elevador, tudo isso que se pensava para o país que está envelhecendo. É verdade, é verdade. Para não excluir a nós mesmos. O acidente é a solução. E Celeste fez uma chamada no começo do programa, no final do primeiro, dizendo como é que, por que, talvez, ainda tenha esse olhar? É justamente porque nós estamos vivendo num processo onde o mundo é assim, é tudo imediato, né? Então, assim, é tudo descartável. Hoje em dia, até eletrodoméstico, não vale a pena consertar, porque é tão mais caro consertar que você simplesmente joga fora. Então, envelheceu, joga fora. E a gente começa a gerar essa cultura generalizando tudo. Então, as pessoas começam a pensar assim, ah, fulano, o idoso não vai se relacionar com ninguém, vamos colocar num relacionamento interpessoal mesmo, homem e mulher, porque imagina, ele já tem cabelo branco, ele já tem ruga, porque hoje a gente só cria, só é bonito o que é lisinho, o que tem cabelo escurinho, o que isso e aquilo, quer dizer, a gente estereotipou toda uma sociedade que só é bom porque está novo, só é bom porque é jovem, só está bom porque está agora, amanhã já não vale mais. Então, parece que quando eu envelheço, eu não tenho mais uma função e nem pessoas para estar comigo para uma relação, para um namoro, para uma atividade de grupo, né? Para estar dentro daquela família que é tudo para ontem. Então, se a gente começar a desviar esse olhar, nós vamos começar a ver que isso precisa mudar agora, porque é o futuro de todos nós, não tem para onde correr. O mundo envelheceu, o Brasil envelheceu, né? Nós temos hoje uma quantidade absurda de idosos e a gente vai ter que remodelar, né? Essa forma de lidar com o velho, né? Inclusive o governo, né? É importantíssimo o olhar do governo, porque, por exemplo, hoje a gente vive também numa sociedade meio carrasca, quando a gente imagina que esse idoso, exatamente quando ele já está numa idade, que ele precisa de maior assistência médica, por exemplo, o absurdo que são os planos de saúde, né? Para que ele possa ter um atendimento. Por quê? Porque, na verdade, a nossa medicina, o nosso sistema de saúde, ele só cuida da doença, ele não cuida da saúde, não cuida da prevenção. Então, ele já te coloca, né? Uma impossibilidade de cuidar. Aliás, hoje, qualquer plano de saúde, mesmo por mais jovem, se você vai cuidar da saúde, não é coberto pelo plano de saúde. Não é coberto, é verdade. Você não tem cobertura. Ele só cuida da doença e, quando você fica mais velho, ele não te aceita. Ele não te aceita, exatamente. Chega num ponto que ele não, você já está velho demais para estar com plano de saúde. E por quê? Porque você vai gastar demais, você vai me dar muito trabalho, você vai me dar prejuízo aqui. Então, você está fora, você está descartado, né? E isso é uma coisa que a gente precisa olhar. Isso faz parte, sim, da questão de relacionamentos, relacionamentos sociais, relacionamentos gerais, de cuidados e de um olhar positivo para as pessoas numa idade mais madura. Isso é, como você falou, um preconceito, sim. Porque eu conheço pessoas de 30, 40 anos que são antigas, que estão velhas. Eu conheço pessoas de 70, que estão aí buscando. Eu tenho uma cliente que ela usa a internet, está sempre me mandando mensagens. Então, ela se empoderou de uma potencialidade dela, né? Então, é importante que a gente mude esse olhar, né? Essa ótica da pessoa que viveu mais, ela tem um saber maior. Por isso que eu não costumo nem usar o velho, nem o idoso, nem o envelhecer. Eu costumo dizer, viveu mais do que eu, eu vivi mais do que a Débora, né? E acredito que eu esteja pronta para condições melhores na vida, porque eu vivi mais, né? Na verdade, o que a gente espera é que você, que já está numa idade mais avançada também, consiga ter esse mesmo olhar em relação a você, que você já viveu mais, que você ganhou sabedoria, e não que você deixou passar o tempo e não aprendeu nada da vida. E usa essa sabedoria a seu favor. É, usa a seu favor. E se imponha na vida, né? Para tornar o seu entorno mais agradável, mais positivo, mais desenvolvedor e de bem-estar, né? De bem-estar mesmo para a vida que você ainda tem, que ela pode ser plena, pode ser plena e abundante de verdade. Nesse sentido, fala para mim, o que é o projeto Ema Coaching? O Ema Coaching é exatamente isso, são estratégias para mulheres na maturidade. Então, maturidade não tem a ver com idade. É aquele momento que eu estou começando a me capacitar, a estar pronta para mudanças. Então, a gente vê muito isso num programa de pré-aposentadoria, já preparar essas mulheres para se emponderar de busca de talentos. Viver com uma idade mais avançada significa viver em cima dos seus talentos, não em cima das suas deficiências. Então, isso vai estimular as mulheres, é o que a gente colocou até a logo do Ema, é no sentido da borboleta. É o momento da tua transformação, que independe da idade, é o momento que eu desejo mudar. E a gente vê muito isso hoje em todos os momentos da idade. Então, por que a gente começou com a mulher? Pela nossa experiência e porque a mulher, ela está sempre ciclicamente mudando. Faz parte, né, doutora Roberta, do organismo dela até. São muitas mudanças que ela ocorre organicamente e psiquicamente. Então, ela está mais pronta sempre a buscar alguma coisa nova. Então, a mulher, hoje a gente sabe que economicamente, a mulher é a previsão de ter maior empoderamento, maior negócio, são as mulheres. Então, a gente trabalha com essa possibilidade. Como a gente teve uma experiência, eu pelo menos tive uma experiência na década de 90, de mulheres com depressão, e que eu resolvi fazer uma mudança num hospital municipal e perguntei ao diretor se ele me apoiava. Ele disse que sim. Então, eu criei um projeto da terceira idade. Em um mês, elas estavam dançando nos bailes. Que maravilha. Então, aquele momento que fica de lamúria, né, mudou. Então, começa o que você falou aí, belamente. O meu entorno começa a ficar mais agradável, porque as pessoas começam a me ver diferente. O ressignificado não é do outro, o ressignificado é seu. É. A gente tem que preparar o nosso jardim para que as joaninhas venham. Isso mesmo. E não querer que elas cheguem se eu não cuido do meu jardim. Ou achar sempre que o jardim do outro está mais florido. Que está mais florido, que a grama do vizinho... Até porque a mudança é nossa. Exatamente. A mudança é de dentro para fora. Eu achei fantástico a colocação, fantástica a colocação de você poder projetar e olhar o teu futuro a partir das tuas fortalezas, a partir do teu potencial, a partir das tuas possibilidades, né, dos teus fatores positivos. E não dos fatores debilitantes ou outros fatores que te jogam para baixo. Eu preciso ir para o intervalo, não posso estourar esse tempo. Vou para o intervalo e a gente volta já. Gente, uma delícia. A gente está falando aqui sobre relacionamentos, né, relações sociais na terceira idade. E as histórias são muitas, as questões são muitas e eu não vou resistir. Quero compartilhar com vocês alguma delas. Roberta, você estava falando aí, né, um comentário muito pertinente, porque um dos preconceitos que se tem é com a questão do namoro na terceira idade, né? Tá bom. Aí pode, se for o homem que resolve namorar, uma mulher mais jovem, não sei o que, está tudo certo. Mas se for a mulher que resolve namorar, começa a complicação, os filhos que questionam essa questão toda, né? Mas o nosso preconceito é tamanho com o namoro, com os relacionamentos na terceira idade, que faz com que nas próprias campanhas, né, de saúde, de preservação da saúde, etc., o próprio governo esqueça esse público. Conta para a gente essa... o que você contou aqui no intervalo sobre o uso de... a questão do HIV. Sim. Na verdade, me chamou muita atenção no período do carnaval, né, quando é feita toda aquela propaganda para usar o preservativo, para evitar, enfim, uma série de doenças. É só que você ouve, use camisinha. Use camisinha, né? E, no entanto, todas as imagens eram de pessoas extremamente jovens. E se nós formos olhar, né, todas as estatísticas de HIV, principalmente no Brasil, o maior índice de crescimento do HIV está na população da terceira idade e não nos jovens. Então, o HIV na terceira idade, ele deu um boom. Aí, por quê? Por todos os motivos. Justamente por as pessoas da terceira idade conseguirem assumir essa vontade de ter novas relações. Obviamente, as medicações que melhoraram a performance dos homens, que já não tinham mais condição de ter relações sexuais com 70, 80 anos, hoje eles são plenamente capazes de tê-las, né? Então, isso tudo fez com que aumentasse o HIV. Aí, vem o carnaval, chega na hora de fazer a campanha e só se colocam jovens. Não tem um casal de 50, 60 anos fazendo uma propaganda dizendo, olha, cuidem-se, preservem-se, né? Porque muito se mostra também que o jovem, ele não usa camisinha para se proteger da doença. O maior medo dele é da gravidez. E na terceira idade, esse problema não existe. Então, muito das mulheres, porque não é uma cultura nossa de 60, 50 anos atrás a camisinha, é uma coisa muito recente. Então, homens e mulheres na idade de 60, 70 anos, até 50 anos, não tem essa cultura do uso do preservativo. Era muitíssimo importante que essas campanhas fossem direcionadas para esse público. Mas aí vem o preconceito. Imagina, a vovó não faz isso, o vovô não faz isso. Só que a gente tem que lembrar que o vovô de hoje e a vovó de hoje não é a dona Benta que a gente via do Cinto Picapol. É isso mesmo, exatamente. Eles são pessoas extremamente ativas que vão para os blocos de carnaval, que vão para os bailes de terceira idade, que fazem cruzeiros e que têm as suas relações sociais amplas, não só de amizade, não só familiar, mas também de namoro, o que é fantástico. Exatamente. E porque a gente está falando sobre isso, exatamente porque a importância, a gente quer trazer aqui a importância desses relacionamentos, a importância da vida social, do convívio social, porque isso, inclusive, faz bem para a questão da saúde mental, saúde física, saúde emocional e é a melhor qualidade de vida. Por isso, a família como um todo precisa ter atenção e precisa mesmo ter todos esses cuidados, isso é essencial. Gente, eu tenho uma pergunta de telespectador aqui que é o seguinte, por que hoje em dia não existem mais tantos bailes para a terceira idade como existia antigamente? E aí, eu vou aproveitar essa pergunta e queria ouvir aqui a Débora, porque a Débora, ela tem uma empresa de entretenimento voltado para a terceira idade. Que negócio é esse? Cadê os bailes do pessoal da terceira idade? É o seguinte, a minha empresa, ela é voltada para assessoria de entretenimento, sempre para a terceira idade. Obviamente, a gente pega outros públicos quando estão associados à terceira idade e a gente trabalha vinculada a todos os eventos, então como é que funciona isso? Então, uma pessoa liga, olha, eu quero sair tal dia, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero sair, aí a gente assessora, olha, tem isso, tem aquilo do que você gosta, você gosta daquilo, você gosta de ópera, você gosta de baile, você gosta de teatro, você gosta de gastronomia, o que você gosta? Ah, eu gosto disso, gosto daquilo, então a gente monta todo um programa para essa pessoa para ela se divertir, porque ela é uma pessoa com tempo disponível, você gosta de casa de intelectuais, o que você gosta? Ela vai falar. E aí, a gente tem todo um sistema de compra de ingressos e de transporte dessa pessoa em carros executivos para os eventos, então não precisa se preocupar com nada. Ela me liga, ela diz o que ela gosta e eu monta um programa para ela de entretenimento. E uma das coisas que a gente quase não tem no nosso hall para oferecer são os bailes de terceira idade. Elas quase não pedem, mas não pedem porque não ouvem falar, porque o que elas ouvem falar, elas vêm me pedir, Débora, eu quero ir para tal lugar, eu quero assistir tal peça, eu quero comentar um restaurante e a gente monta todo esse sistema para não ter que ter trabalho nenhum. Agora, não tem baile de terceira idade? Muito provavelmente porque não tem patrocínio para baile de terceira idade, porque aquilo em que há patrocínio ou aquilo em que há interesse ainda tem muitos eventos. E hoje o que eu reparo é o seguinte, a terceira idade está lotando os teatros do Rio de Janeiro, lotando as casas de show do Rio de Janeiro, porque eu estou aqui no Rio, os cinemas e os restaurantes. Então, se houvesse patrocínio para baile de terceira idade, certamente a terceira idade estaria lá, ainda mais com o meu serviço, que eu promovo o transporte. E aquilo que nós estávamos falando no intervalo, a gente estava conversando sobre isso e eu falei também da caminhada que eu fiz, eu não consegui patrocínio no ano passado para uma caminhada de terceira idade, porque eu ouvi isso de empresários, mas eu vou vender o quê? Aí você diz, não é só pela questão, muitas coisas a terceira idade consome, eles são consumidores como o outro só quer, e muito consumidores, só que é um público que você tem que estar disposto a entender que ele não tem silicone, ele não está todo malhado, mas é um público que também tem particularidade, mas ele faz atividade física, ele gosta desse projeto, então assim, eu acredito também que da mesma forma, está cada vez mais difícil de inserir, para as pessoas entenderem que é um público que consome sim, que gosta de dançar, que gosta de se exercitar. E é um público fiel, ele é um público fácil de você fidelizar, é um público que tem condição financeira maior, ele é um público que os seus dependentes já tem condição de não serem mais dependentes, então ele tem dinheiro para gastar consigo, é um bom público, assim, na minha opinião, e o baile de terceira idade é um problema sério, a ausência dele. Eu poderia dar uma informação, né, que existe esse baile de terceira idade no Clube Municipal aos domingos, e no Tijuca Tênis Clube, às terças-feiras, na parte da tarde, ele vai até oito horas da noite. Olha só, olha só. Na programação. Então, o que a gente está falando aqui, quando a gente traz a tona essa questão das relações sociais, é claro que a família precisa ter cuidado com essa questão dos relacionamentos, com os novos amigos, sim, quanto mais idosa for a pessoa, é preciso que se tenha esse olhar de atenção e de zelo, mas jamais o olhar de retenção, de proibição, de impedimento, né, do estabelecimento dos relacionamentos sociais. E aí, a gente diz, está preocupado? Não sabe como, quer garantir um mecanismo de segurança? Chama a Débora, que ela vai ajudar você, tá bom? E eu quero saber também, quem se interessar pelo projeto EMA, como é que faz e como que pode fazer contato? É, eu não sei se aqui vai ser divulgado, tem o meu e-mail, tem a fanpage do EMA Coach, que está iniciando, mas a gente já está monitorando. Nós já estamos sendo demandados para fazer palestras sobre o tema e já está sendo bastante o que foi de surpresa para nós, como as pessoas estão precisando disso, principalmente em empresas, pelos programas de demissão voluntária, as pessoas estão preocupadas, porque hoje é uma realidade da aposentadoria, não consegue manter e as pessoas querem sair desse vínculo e fazer aquilo que elas sempre quiseram fazer na vida, né? Elas têm desejo de montar algum negócio, de fazer alguns talentos darem produtividade. E minha médica geriatra, em que medida essa questão do convívio social, ele efetivamente vai influenciar, vai ajudar na saúde mental do idoso? E a gente fala da saúde mental e destaca a saúde mental por uma questão de, talvez uma das maiores preocupações que se tem em relação ao idoso é a questão da demência, vai perdendo a memória, essa questão toda, e isso acaba impactando muito as pessoas. Então, em que medida o convívio social, ele pode ser de fato relevante para ajudar? Eu não diria nem só em relação à demência, a própria depressão, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que o convívio social, ele diminui até em 25% as chances de você ter um processo depressivo e até mesmo déficit cognitivo que pode ser um precursor do processo demencial, né? Então, é muito importante você ter projetos, é muito importante você falar com pessoas, você ter convívio. O isolamento social hoje, ele é fator de risco para todo e qualquer idoso, independente dele já ter comorbidades, como hipertensão, diabetes, cardiopatia, independente. O fato de ele estar isolado socialmente já é, já configura um fator de risco para demência e depressão. Então, isso é fundamental, né? Então, assim, estimulem em casa a fazer hidroginástica, a fazer pilates, não importa, não é que hidroginástica é específico para o idoso. O idoso, ele tem que fazer atividade que ele se sente bem, mas ele precisa fazer, né? Essa coisa de, ah, eu vou pagar o profissional para vir em casa, às vezes é muito importante sim, porque ele está dependendo de uma situação, mas ele podendo sair de casa, leve a uma clínica para que ele tenha esse convívio de grupo, é muito importante, que ele tenha a possibilidade de sair, chame para ir ao cinema, mesmo que seja para ver o filme do netinho, mas é importante esse convívio, essa agregação social é fundamental. Mesmo que ele vá dormir no cinema, né? Não tem problema. Não tem problema, porque o movimento é mais importante. Não achar que a pessoa mais idosa é aquela que está em casa para fazer a comida da família, ou para tomar conta do neto, né? Tomar conta do neto em casa, mas na hora de sair ele fica e a família vai. Então, é um processo educacional da família não utilizar essa pessoa mais idosa, porque ela está viva, né? Ela tem vida própria ainda. Pode até usar e utilizar dessa forma, mas sem esquecer das outras, não só, né? Ela pode fazer a comida de domingo, mas num domingo fala, mãe, hoje nós vamos comer fora, vamos, né? Ele pode cuidar do neto, mas olha, mãe, hoje vamos no cinema só nós duas, que filme você gostaria de assistir? E não definir o filme que você já definiu, decidiu que vai ser o filme que vocês vão assistir. Essa inserção é fundamental. Muito bom, gente, muito bom. Precisa ir para o nosso último intervalo já? A gente vai e volta já já para os nossos comentários finais, tá bom? Vamos lá. Aí, né? Um papo gostoso, né? A gente falando aqui sobre a questão de envelhecer, importantíssimo da gente estar falando sobre isso. E é mais bacana ainda tendo pessoas como vocês aqui, né? Que trazem informações, trazem conceitos que ajudam tanto a formar a mentalidade, né? A formar conceitos e a gente ter um olhar adequado para essa questão. É por isso que a gente está falando sobre essa série Envelhecer, né? E o programa já está aqui chegando ao fim. Eu quero agora contar com comentários finais de vocês, né? Mensagem final para o nosso telespectador. Fechando o nosso tema de hoje, né? Que é mais focado na questão de relações sociais. Na terceira idade. Eu começo com a Débora. Débora que tem esse nome complicado. Débora Andelinovitch. Eu queria agradecer. Dizer que foi muito bom o papo. E dizer, assim, a todo mundo que está envelhecendo, inclusive para mim mesma, que eu quero encarar e quero que todo mundo encaixe junto comigo esse período como um período de entusiasmo e alegria. Maravilha, né? Maravilha. Entusiasmo. Entusiasmo é algo que vem de dentro, né? Algo que vem de dentro. Está dentro da gente. E é preciso ter mesmo. Muito bom. Vânia. É, eu queria agradecer estar aqui mais uma vez. É um tema que nos entusiasma muito, né? Até porque todos nós passamos por essa fase. E dizer a todas as pessoas que encarem a sua vida como algo importantíssimo. Viver é um sonho. Viver com sonhos é a coisa mais fantástica da vida. E não existe limite para sonhar. Não existe idade que delimite isso. Não se deixem envelhecer. Continuem vivendo porque a vida é maravilhosa quando a gente pode vivê-la plenamente. Descubram-se. Vocês continuam estando vivos todos, né? E que a gente possa entender que todos nós vamos passar por esse momento de fase de vida, né? E que não existe morte. A morte vem de dentro. Então é que a gente possa viver a plenitude em cada um de nós. Bacana. Na verdade, assim, não existe fase da vida para sonhar. Todas. Todas. Em todas elas o sonho é possível, né? E o sonho faz parte de viver. Tem gente que acha que sonha coisa só de gente jovem, né? Mas não é não. Não. Qualquer idade a gente pode sonhar. E deve, né? E deve sonhar. E deve sonhar. Faz parte de viver. E eu quero destacar aqui a importância da gente poder programar a nossa velhice dentro dos nossos pontos fortes. Achei isso muito bacana, né? Olha para o que você tem de forte e o que você pode desenvolver. Também é tempo de descoberta, né? Também é tempo de descoberta. Sim, e tem uma citação da Simone Bourouac, que viveu a terceira idade, que ela dizia assim, que a gente possa viver sem tempos mortos. O passado é importante, é uma referência. Mas para as pessoas ultrapassarem o passado numa perspectiva de um futuro do aqui e agora. Bacana, bacana. E minha médica, Sandra? Bom, eu acho que a gente precisa compreender que é um processo de vida. E como todo processo de vida, nós vamos ter ótimos momentos, bons momentos, maus momentos e péssimos momentos. Eu hoje, vindo para cá, tenho uma música de uma menina que eu fiquei encantadíssima. E a música dela se chama Trembala. Ah, linda demais! E essa música, eu acho assim, eu vou passar a usá-la, inclusive, nas minhas palestras. E ela diz uma frase que ela fala, se a vida, se fosse tudo perfeito, qual seria o barato da vida? Se tudo fosse exatamente igual e perfeito e belo e bonito, que beleza que a vida teria. Então, nós precisamos entender que não é envelhecer que faz a vida perder suas cores ou perder sua beleza. É a forma como nós olhamos para essa vida. É a forma como nós nos olhamos. É essa capacidade de enxergar a beleza em qualquer instância. E isso é prevenção, né? E a gente falou muito isso hoje, Débora citou, né, o oriental. É a gente entender que envelhecer neste processo, eu preciso pensar nisso agora. Então, chegar ao geriatra, aos 80, é tão complicado da gente resolver tudo, se você entendesse que esse envelhecimento começou lá atrás. É verdade. E chegar não para tratar doença, mas para que elas não aconteçam. É verdade. Esse é o grande barato, né? Então, eu acho que esse projeto da Boas Novas, de falar sobre envelhecer, que ele seja essa sementinha que a gente coloca em cada um de vocês, que venham, façam esse processo bonito, né? Entendendo que envelhecer é também compreender que você precisa se prevenir. Tá bom? Bacana. Bacana. Isso aí, recado dado. Eu acho que muito bem dado. Que bom. Muito bem dado. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui, tá bom? E obrigado a você que participou conosco também. A gente espera que você aproveite bastante. Você, menina, menino, jovem, adulto, idoso, que está participando com a gente agora. Termina o programa com boa música. Raquel Malafaia, canta para a gente. Paz. Quando o gigante se levantar, é dificuldade nos afrontar. Quando a alma sente medo, continuar é um segredo. Posso lutar. Posso lutar. Comigo ele está. Contra as lanças e espadas, vou revestido da palavra, vou a batalha em nome do Senhor. Senhor dos exércitos. Vou na força do Senhor, nos braços do Senhor, Ele é quem me sustenta. Vou, não posso temer, sei que em Cristo vou vencer. Vou, não posso desistir, de fé em fé vou prosseguir. Quando a alma sente medo, continuar é um segredo.